É só a situação aqui agora Em responsabilidade da Prefeitura de Itambé Veja só aí a situação Préjuízo aqui pro nosso amigo Olha a situação do carro aqui Lembrando que esse é o segundo veículo hoje Que sofreu aqui Vamos mostrar aqui porque aconteceu isso a vocês agora Pra vocês verem Responsabilidade, irresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Itambé Olha só Essa água que tá aqui, a céu aberto Já há bastante dias Tá a situação aí pessoal Mostrando pra vocês E aí, morador no préjuízo A cidade Os moradores aqui nessa localidade Moeira aqui aberta Até o momento nada foi feito E tá aí Mais uma caixa ali também na frente Nessa rua aqui Aqui Francisco Cordeiro Como é a nossa rua aqui o nome? Rua Antônio Lucas Aqui em Itambé Olha a situação Tá aí a situação E o morador aí no préjuízo O carro passou aqui, não viu Não tem a placa Cadê a placa? Pra interretar a rua, não tem Olha a situação aí Pra vocês verem aí Inresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Itambé Também secretário Vamos trabalhar Secretário De obras do município Vamos trabalhar Vamos trabalhar Olha pessoal Tá aqui ó Não tem placa Sinalização Rapaz ia passando com o veículo aqui Infelizmente Passou por cima aqui dessas pedras E acabou com a frente do carro Vocês viram aí No primeiro vídeo A situação aí Rua Antônio Lucas Aqui no município de Itambé Tá aí essa situação Nada foi feito Tá aí Morador no préjuízo Não só ele Mas outro também Que passou aqui hoje E tá aí a situação pessoal Nada em terra de estar aqui O pessoal no préjuízo Não Não